Galvez, bola enfiada, pode ser agora o Vanderson, olha o Vanderson, chegou! Gol! É do Galvez! Vanderson, Vanderson, camisa número 9, o homem tanque, foi lá com tranquilidade, tirou do goleirão. Enquanto que encosta ali o Neto, também o Ilha, um pouquinho mais à frente, o Daniego. E soltar o Vanderson novamente, vem pela esquerda, pode pintar o cruzamento, chegou Galvez, é gol! Gol! É do Galvez! Daniego, Daniego, camisa número 10!